O que é isso? A ilha é minha! Viva! 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 E aí, Ness, o que você acha desse jogo que vai acontecer agora na final do Assault Fire? Sabe festa de aniversário, que os caras ficam dando bala e os outros ficam comendo? E o Malau? Eles vão comer bala, então? Pra ter aquela disputa, imagina se bota o 400kg quanto baixinho ali, ia ser complicado, né, maluco? Vamos pra final aí, vim o Assault Fire, final do Assault Fire, a galera tá naquela disputa, então que vamos! Vai, bora, cadê a câmera? Vamos aqui agora com o Ziggueira, Zig, aqui é esse meio time aí, 5 minutos pra final do Assault Fire Clica o fácil desse Gab, cara, clica o fácil Vai tremer, vai tremer a mão? Aqui é roubar a lâmpada Um abraço. Vamos lá galera, já chegou o marco, já está na terra, vamos acompanhar, voou a galera aí, a galera foi acompanhando a terra, está acompanhando o Serrano agora, aí ele que pegou as 3.000 mil, vamos ver a movimentação dele, do lado de lá só tem 400 fios e 1 zigueira, eu vim cá, me escarou, não acertou nada, é pedalado, pega a fio em cima dele, desconta um pouquinho, 2.3 agora, Ou, vai, vamos ver o lanche do ali, o Bergueni, ele ficou no meu campo, ele não conseguiu, não matou, do lado do lado do B Martins, tem 3 Jogosões ali, a fio em cima do B Martins, começou tenso, começou crítico ali, 1 round cara, muito muito tenso, entendeu, a galera falou, bastante contrata, a gente vê, está com 1 X, está com 1 X, a galera sabe que está com 1 X, o B Martins, tem lança, pôr em cima, A bola é formada, jogou a instância do Marais, pra nada do olho, 4x1 tenta defender, ele que arrumou a bomba ali, para ele entrou, invadiu, 4x1 tomou na cara, só ficou o Siqueira, tirou a informação, 4x2, que lindo o Marais, que lindo o Marais, que acompanhou, 1x0 para a galera do mesmo período, vamos para o segundo Marais, aqui meu pai, é pré-médio, meu pai, meu pai, jogou muito equilibrado, o Francisco já tomou um tiro ali, não morreu, ele está em meio do, a fumaça dessa mistase, esse senhor agora, está sendo violentário, estou acompanhando ele por ali, metendo bala, vamos ver a galera, com a galera, ele é, vamos por ali, o segundo Marais, o segundo Marais está morrendo, o segundo Marais, que ela está no meio de vivo, para novo, para o tempo eu três, e quatro, dos jogadores, do que, só para, estou para, puro o pôr, os dois jogadores, continuam para, contra a bola, o deprimido, 1x1, o primeiro Marais, 1x1, do que, o primeiro Marais, consegue, para o tempo. 1x1, o segundo Marais, o primeiro Marais, o primeiro Marais, . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dois a dois Dois a dois desse golfe Vamos ver quem vai melhor Meu irmão Lindo amor ao mundo Consegue matar o PRN Só tem o medalho vivo Ele tá com a primeira contra o Guilherme O medalha ao Guilherme Caralho Agora eles que vencem Com 5x3 Esse golfe muito, muito rápido Vitória pra gente pro Grimm Agora é o seguinte, se a galera vai ter que vencer, eles vão fazer um 5x2 e levam pra cá. Vamos ficar ligados, o seu irmão morreu. Foi todo sem nada. O último momento, o seu irmão vai fazer um 5x2 e levam pra cá. O 12x4 do Berneire, a situação é muito boa, pra galera vai pro kill. 3x2 e o goleiro foi lá. Vem, 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 vem. 2Kill também, só tem uma varejinha vivo. Tá banheiro, tá banheiro, tá banheiro. Não vai dar uma manada, tenta se mirar. Tá aqui, cara, listo. E fora pra galera da 2Kill, os conseguem me ver com o meu carro. E mandam ver que são 2x0. 2x0. E a galera da 2Kill, é GG pra eles. Passaram em carreto, rapaz. Respeita, porra! Mano, porra, deixa eu pegar esse negócio aqui. Oh, vem, 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 tá bom, gente. Ah, cara! Vamos lá, tá 5x3. É, mas é... Vitória pra galera da 2Kill Star. Eles venceram o primeiro mapa. Venceram agora, depois da virada. Acabaram perdendo 5x3. Mas na virada, meteram o 5x2. A vantagem. Segundo mapa pra eles. A galera da 2Kill vai levar pra casa. Os morra! A pretenda.